Ó, já estamos de volta com o Rádio Soft e meu assunto com você agora é maçonaria. Confira aí! Saudações Fraternais, esse é o programa Maçonaria na TV. Saudações, você que deseja conhecer e participar da maçonaria, saiba que nos templos maçônicos, da grande loja mista do rito de Memphis, Miss Rain, para tornar-se maçom, você não precisa ser convidado ou ser convidada. Você pode sim, nesse momento, solicitar sua filiação, pois para nós, ser convidado, ser indicado ou solicitar a sua admissão, são todas formas igualmente honrosas. Nós somos uma fraternidade para homens e mulheres. E se você deseja unir-se a nós, ligue agora para a nossa central de atendimento 0 operadora 41 3399 5435 ou acesse o nosso site. Qual o seu limite? Você já parou e pensou qual o seu limite para sonhar e realizar os objetivos da sua vida? Lembre-se que o limite é você quem impõe. Você é a única pessoa que pode colocar restrições nos seus desejos. Veja que as grandes realizações do nosso século aconteceram quando alguém resolveu vencer o impossível. Nas navegações, encontramos um colombo determinado a seguir viagens pelo mar, mesmo estando cansado de ouvir que o mar acabava e estava cheio de monstros terríveis. Santos Dumont, determinado, nem dava ouvido aos comentários, até fazer subir o seu 14 bis. Ford foi ignorado pelos banqueiros e poderosos, que não acreditavam em carros em série. Einstein foi ridicularizado na Alemanha, mas eles nunca desistiram dos seus objetivos. Desistir de nossos projetos ou aceitar palpites infelizes em nossas vidas é mais fácil do que lutar por eles. Renunciar, chorar a derrota é mais simples pelo fato de que não nos obriga a seguir algum trabalho. Mas ser feliz dá trabalho. Ser feliz é questão de persistência, de lutas diárias, de encantos e desencantos. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e te magoaram? Quantas pessoas já passaram pela sua vida e criticaram os seus projetos? Isso não importa. A questão é como você vai encarar essas situações. Como ficarão os seus projetos? Eles resistirão a amarguras e desacertos do dia a dia? O objetivo você já tem. Ser feliz. Como alcançar? Você também já sabe. É lutando. Resta saber o quanto feliz você realmente quer ser. E principalmente, qual o limite que você colocou em seus sonhos. Lembre-se, não há limites para sonhar. Não se limite. Vá à luta. O impossível é apenas algo que alguém ainda não realizou. Os ensinamentos da maçonaria, praticado nos templos maçônicos da grande loja missa do rito de Memphis e Mishraim, colocam o ser humano no centro da sua preocupação. E trabalha pela crescente melhora de suas condições vitais. Nossos ensinamentos podem prepará-lo para viver de forma inteligente e construtivamente num regime democrático. De maneira que voz alcança a superação nos campos econômico, social e cultural. As sábias máximas de nossa instituição procuram fazer que a vida do maçom se deslize dentro do triângulo áureo da verdade. Do bem, da virtude e do progresso. E se você está gostando dos nossos programas, lembre-se que em nosso site é possível assistir todos os programas anteriores. E se você desejar, pode fazer agora a sua inscrição para receber mensalmente em sua casa uma coletânea de nossos ensinamentos. Além de colaborar com a expansão desse programa. Nesse mês, realizando o seu cadastro, você recebe a nossa agenda personalizada. Se você tem uma vida familiar harmoniosa, bom relacionamento com os que circundam sua vida profissional e social, bons costumes, espírito associativo, Lealdade a si mesmo, fidelidade aos compromissos assumidos, é tolerante, é perseverante e não tem discriminação de sexo, cor, raça ou religião. Então você poderá ser aceito na maçonaria Grande Loja Missa do Rito de Mênfis e Mishraim. Uma fraternidade para homens e mulheres. Seja bem-vindo a toda uma vida de aprendizado que lhe capacitará a viver benefícios reais e práticos cotidianamente. Agradecemos a sua audiência e aguardamos o vosso contato. Até o próximo programa. Beleza pessoal, e se você ainda não se cadastrou no site do Rarsoft, acesse www.hstv.com.br e vai lá no link, cadastre-se, preenche os dados e poste a sua foto lá no nosso site, para a gente poder exibir aqui no final do programa. É muito legal gente, a gente quer ver você aqui no programa, então faça. Tá, não, Anderson, não vou mais ler aqui no programa os pixels das fotos. Isso, põe nos caracteres, eu me recuso. Ficar dizendo tamanho de foto aqui no programa. Isso não dá, não dá, não dá mais. Ei, Naiana, não dá mais, Naiana. É que na verdade, como ela se incomoda muito lá para achar, só o pessoal manda foto 3x4, o pessoal manda os negócios... É, o pessoal manda umas fotos pequenas, né? É, não dá por exemplo. Tem que mandar uma fotinha um pouquinho maior, né, para parecer legal na TV. Qual é a dica do site aí, Arthur? A dica do site é o web game BridgetSync 2. Confira aí. Em BridgetSync 2, você deve construir uma ponte sólida o suficiente para os habitantes do outro lado atravessar. Use toda a sua habilidade e raciocínio para completar as fases. Valeu, Ayrton! O site está realmente demais, então acesse e divirta-se. Professor Ciro, tem piadinha hoje? Não, hoje não tem. Não tem, Anderson? Depois do Pixelmorto, não tem piadinha? É com o Ciro, se você começar a fazer essa parte, aí o Ciro não tem mais graça no programa. Valeu, Anderson. Valeu, Ayrton. Valeu, professor Ciro. Obrigado pela parceria. Valeu, pessoal de casa. Muito obrigado. Valeu. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.